Esta canção é para te dizer com meu coração Que rei e louco, meu Deus lito Glória, glória, meu Deus bendito Glória, glória O meu louco, perdente só a ti Teus beijos sempre louvar A eles vou me unir Para sempre glória Glória, glória, glória Para sempre glória Glória, glória, glória Glória, glória Glória, glória Glória, glória 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 Glória